Música Essa mulher é uma inglesa, ela é escritora, desenhista, pintora, extremamente curiosa e muito dedicada aos estudos. Viúva chega no Brasil, conhece Leopoldina, conhece a família real. E fica absolutamente fascinada, encantada com esse país, com essa gente que ela encontra, com essa exuberância, com essa riqueza da fauna, da flora. Ela vai auxiliar a Leopoldina na educação da filha, Maria da Glória. Muito viajada, muito culta, escreveu sobre vários países, sobre o terremoto no Chile, sobre a Índia, sobre o Egito. Porque é uma mulher que tem esse histórico de viagens por todos os cantos do mundo. Encontra aqui uma amiga, uma pessoa com quem ela se relaciona profundamente, intimamente, que é a Leopoldina. E acaba sendo expulsa pelo Dom Pedro, porque ele entende que ela não era uma boa influência para a Leopoldina. Independências, toda quarta, 10 da noite, após o Jornal da Cultura. Reapresentação aos domingos, às 10 da noite.